E aí galera, beleza? Boa noite, bacana. Eu tô aqui no estúdio do Flavinho, no Replace. O Flavinho tá mixando aqui nosso DVD ou Trifazes. Aí pra quem não conhece o Flavinho, ele é igual a cabeça de bacalhau. Vou mostrar pra vocês o Flavinho, que é o Flavinho agora. Chega aí, chega mais aí. Aí Flavinho, mostra. Tô colocando um som aqui pesado. Aí galera, esse que é o Flavinho. Valeu galera. Olha o som aí, ó. E aí, ó. Pesado demais, hein. Galera detonando. Ah, tem nem o que achar, né? Galera, destrói tudo. Rapaz, é galera. Eu acho que daqui no máximo umas três semanas tá saindo aí o DVD aí. É, fica porrada. Som de bateria, nervoso, baixo, moendo tudo aí, ó. O homem é pesar demais. Que é isso? Ele faz na veia. Esse que é o cara aqui que faz pra nossa produção aí também, quando a gente vai fazer sertanejo, tudo que a gente vai fazer aqui, é o Flavinho que rebenta aí, manda pata-pau. Colado. Sabe tudo aí, sapato. Ah, que isso. Valeu galera. Valeu. Beleza? Então um abraço pra vocês aí e vão lá tomar um pouquinho de trifase. Beleza? Vamos lá! Vamos lá!